Estava sentado no muro, fumando bagulho, a polícia chegou Joguei meu bagulho, voado, saí no pênalti, ninguém me pegou Estava sentado no muro, fumando bagulho, a polícia chegou Joguei meu bagulho, voado, saí no pênalti, ninguém me pegou Oh, mentira, odeio, houve confusão Parou na porta o camurão Oh, mentira, odeio, houve confusão Parou na porta o camurão Estava sentado no muro, fumando bagulho, a polícia chegou Joguei meu bagulho, voado, saí no pênalti, ninguém me pegou Estava sentado no muro, fumando bagulho, a polícia chegou Joguei meu bagulho, voado, saí no pênalti, ninguém me pegou Oh, mentira, odeio, houve confusão Parou na porta o camurão Oh, mentira, odeio, houve confusão Parou na porta o camurão Salve, eu malandrei Salve, eu malandrei Salve, eu malandrei Que iria pra quejar Mas olha, olha o que eu vou falar Que só tô nesse tempo limpo E não quero me sujar Eu sei, eu sei Eu sei que as trovações vão chegar Não há batalha sem luta Eu tô aqui pra trumar Mas foi você Foi você quem falou Que me conhecia E eu não ia aguentar Mas foi você Foi você quem falou Que não era fraco E ele ia fraquejar Mas olha, olha o que eu vou falar E só tô nesse tempo limpo E não quero me sujar Eu sei, eu sei Eu sei que as trovações vão chegar Não há batalha sem luta Eu tô aqui pra provar Salve, eu malandrei Salve, eu malandrei Salve, eu malandrei Salve, eu malandrei Malandro, desce o burro Para dar o seu recado É melhor andar sozinho Do que mal Acompanha Ô, chora, viola Chora, viola Que a malandragem tá chegando Aqui agora Chora, viola Quebra toda demanda Salve, eu malandrei Que a malandragem tá chegando Aqui agora Tem malandragem boa Malandragem meia Malandragem boa Malandragem meia Se não fosse a malandragem Eu tava preso na cadeia Se não fosse a malandragem Eu tava preso na cadeia Malandragem boa Malandragem meia Malandragem boa Malandragem meia E se não fosse a malandragem Eu tava preso na cadeia Se não fosse a malandragem Eu tava preso na cadeia E lá no morro Lá no morro você, que é louca de tira onda Lá no morro você, que é louca de tira onda Bebendo cerveja e fumando cigarro E jogando ronda Bebendo cerveja e fumando cigarro E jogando ronda Lá no morro você, que é louca de tira onda Salve a mala atrás! Salve! Salve a mala atrás! Salve! Dá licença, eu posso jogar? No fogo? O malandro quebre toda demanda Toda feitiçaria Malandragem está em todo lugar Salve a malandragem Salve a malandragem Salve! Salve seu Zé Salve seu Zé Salve seu Zé na linha da quimbanda Salve! Se você possa tirar Todo tipo de vício Vício da bebida Pessoas que estão no vício Das coisas ilícitas Vício de traições Vício de jogos Que seu Zé possa tirar Todas essas pessoas que passam por isso Nesse exato momento Salve a malandragem! Salve! 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 Salve seu Zé Salve seu Zé Salve aqui Manda Se sentir saudade Vai na lapa Pra me ver Se não te ver lá Deixa um bilhete Que eu vou ler A hora é essa Tem que obedecer Na outra lua Eu volto aqui Só pra te ver Se sentir saudade Vai na lapa Pra me ver Se não te ver lá Deixa um bilhete Que eu vou ler A hora é essa Tem que obedecer Na outra lua Eu volto aqui Só pra te ver Salve a malandragem! Salve! Salve!